Ainda que eu andasse pelo Val Da sombra da morte não temerei Porque meu senhor está comigo Comigo, oh Chorei toda noite Mas sei que a alegria vem pela manhã Passei no lago da sombra da morte E eu não tive medo E eu não tive medo Ei, Deus estava comigo Não estava perdido Estava a ser seguido Por aquele que me ama Ela fala que me ama Apesar das minhas pancadas Tô com ela, não lhe largo Ela me cuia tipo mele Jesus é doce tipo mel Está escrito no papel Nossa aliança não é anel É um compromisso, ele é fiel Ele curte da minha vida porque ele é fiel Mesmo sabendo que o meu coração ele é cruel Está contato em minha vida tipo abelha no mel Quero andar sempre com ele tipo Daniel Mesmo na cova do lenhão Se eu for tentado eu digo não Ela ganhou meu coração Ela ganhou meu coração Não quero cedo dele usar Ele tem mel Adonça minha vida Nosso Jesus tem mel Juntos na corrida Ele tem mel Sará minha vida Sará minha vida Nosso Jesus tem mel Tem mel Até parece que no meio de um crisol Deus não te ama mais Estás sufocado tipo um beijo no anzol Terminou tua paz, yeah As vezes pensas que o mundo acabou Pra ti tanto faz Mas tem alguém que nunca te abandonou Ele sabe que és capaz De vencer toda esta provação Ele conhece bem teu coração Depende só da sua decisão Como livrar no meio da confusão Ele tem mel Adonça minha vida Nosso Jesus tem mel Juntos na corrida Ele tem mel Sará minha ferida Nosso Jesus tem mel Tem mel Meus pecados não me fazem atrapalhar Esquecer quem eu sou, yeah De onde veio o que eu tenho que fazer Pra chegar onde eu vou, yeah Este fato do pecado tá pesado Mas Jesus já pagou, yeah Meus pecados estavam preto ou bem machado Mas Jesus já limpou Hoje creio que o meu nome lá em cima Meu Jesus já marcou Não importa o sofrimento Porque isto o meu Jesus já passou Foi assim que a vitória sobre o pecado Ele alcançou Eu tenho que ver minha mãe Eu tenho que ver meu pai Eu tenho que ver todos aqueles que em Deus descansar Eu tenho que ver minha mãe Eu tenho que ver meu pai Eu tenho que ver todos aqueles que em Deus descansar Ele tem mel Adonça minha vida Nosso Jesus tem mel Juntos na corrida Ele tem mel Sará minha ferida Nosso Jesus tem mel Tem mel Ele tem mel Ele tem mel Ele tem mel Adonça minha vida Nosso Jesus tem mel Juntos na corrida Ele tem mel Sará minha ferida Nosso Jesus tem mel Te mel Tem mel Te mel De mel De mel Legenda por Sônia Ruberti